Olá pessoal, tudo bem? Se você chegou até esse vídeo e você está querendo mais informações sobre o robô aviator oficial. Se ele é um robô bom, se a certidade dele é top e se você vai ter lucro no final do mês, beleza? Nesse vídeo eu vim falar tudo sobre ele. Então, esse robô aviator oficial é como se fosse uma sala de sinais no Telegram que ele manda sinais para você 24 horas por dia. Você pode pegar quantos sinais você quiser que a certidade dessa sala de sinais, que é um robô que faz essas leituras com probabilidade e joga para você sinais ali no Telegram, você pode pegar quantos você quiser que a certidade dele é muito alta mesmo, chega a 98%. Tem dia que ele não perde nenhuma, tem dias que, lógico, tem dia que perde uma ou outra, mas a certidade dele é muito alta. Se você adquirir, você comprar essa sala de sinais, eu tenho certeza que você vai sair positivo. Quando eu conheci essa sala de sinais, eu já estava prestes a desistir desse mercado de apostas do aviator, porque para mim eu já estava tendo muito prejuízo, eu estava colocando dinheiro e não estava conseguindo lucrar. Até que eu conheci essa sala de sinais aí e, cara, na primeira semana, no primeiro dia que eu adquiri, que eu entrei ali no grupo do Telegram, junto com a sala de sinais você ganha um mini curso ensinando você a pegar as melhores entradas, o melhor horário para operar, uma aula de gestão de banca para você ter um controle emocional, para você ter um stop win, stop loss diário. Cara, é um curso bem completo, bem didático mesmo, bem direto ao ponto, que vai fazer você lucrar junto com a certidade absurda desse robô aí, beleza? Então, se você adquirir hoje, só basta você pegar ele e fazer ali, dependendo do capital que você começar. Quando eu comecei, eu comecei com uma banca de 100 reais, lucrando de 3% a 5% por dia. E no final do mês eu saí positivo, cara, saí com um valor absurdo. Então, cara, só basta você ter gerenciamento e a certidade top desse robô aí, beleza? Se você seguir o gerenciamento junto com a certidade top do robô aviator oficial, tem? Eu tenho certeza que você vai sair positivo no final do mês, igual eu estou saindo e várias pessoas. Você vai chegar ao ponto de poder viver apenas nesse mercado aí de apostas, que é o mercado do aviator, beleza? Só se atentei na hora da compra do robô aviator oficial, porque ele está sendo muito fraudado, está sendo algo muito visado hoje na internet, muitas pessoas estão querendo entrar, porque estão vendo, muitas pessoas estão ficando ricas com isso, né? Então, se atentei na hora da compra. Ele só é vendido pelo site oficial, o site oficial é esse, que eu estou deixando o link na descrição do vídeo aqui no primeiro comentário fixado. Se você não comprar pelo site oficial, você pode, às vezes, entrar numa sala aí que não é a sala oficial. Você pode entrar numa sala que a certidade não é top, igual a sala aqui do robô aviator. Então, se atentei a isso, beleza? Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. É isso aí, espero ter ajudado. Até mais!